Onde você vai, Jinaldo, desse jeito, Jinaldo? Dá um banho nessa bichinha aqui. É pra você levar assim. É pra porquinha. Olha lá a cara dela, olha a cara dela. Ela nem tá gostando, né? Me ajuda, mãe, eu nem estou gostando. Me ajuda, mãe. Olha a cabeça aí, ó. Vou mostrar pra vocês uma coisa que eu não usava muito. É conjuntinho assim, sabe? De moletom. Tá muito frio agora. E eu adorei, gente. Adorei usar. Super confortável. Olha isso. Muito top. E esse conjuntinho mara, gente, que eu fiquei apaixonada. Veio lá da loja DR Modas. Qualquer um que entrar em contato com ela, dos meus seguidores, e falar que veio pela Anne, da família Gente Louca de Cê, vai ganhar 5% de desconto, hein? Olha só. Gente, eu vou fazer essa brincadeira aqui com o Reginaldo. Vamos ver o que vai dar. Você já fez um teste, já, né? Gente, já fez um teste. Já deu bosta. Deu bosta. Vamos ver. Vai. Um, dois, três, e... Parte do corpo com o... Com o... Ombigo. Na minha casa tem. Humildade. O que que é? Peraí. É. Eu não sei. Troca... Reginaldo tá com vergonha. Mas tá muito engraçado. Eu falei pra ele continuar. A gente vai tentar mais uma vez. Eu não sou muito bom nessas coisas, não. Vamos lá, mais uma vez. Letra E. Parte do corpo com E. E? E... Eu não sei. Estômago. Estômago. Na minha casa tem? Elementos. Matéria. 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 A matéria é... É, eu sei qual que é. É, matéria... Não faço, mano. Não vai acabar os minutos. Pô, fulano morreu de... Com E. Eletricidade. Carro com E. Carro com E. Gente, eu não quero parar. Mas tá muito engraçado. Vamos fazer mais um. Você tá dando tirançada mesmo. Não, é porque é engraçado. Só mais um. Só mais um. Mas esse aqui mudou as perguntas. Vai. Só mais um. Nome com o que? Nome com o que? Quer a line. Existe. Quer a line. Comida com o que? Comida com o que? Queijada. Queijada. Você não come, não? Só se falar o queijo. Queijada. Mais uma. Vamos lá. Nome com o que? Vitória. Comida com o que? Varginha. 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 Tá. Vou deixar passar. Lugar com V. É. Lugar com V? É. Veneza. Vitória. Verona. Verona, é. É pra eu falar você. Você não fala. Animal com V. Animal? É. É. Viada. Nossa. Minha sogra é. Vacinada. Nossa. Artista. Vitor Safadão. Mentira. É Safadão. Vamos fazer mais um. Vamos ver se aqui é com outras perguntas. Objeto com B. Objeto com B bola. Cor com B. Branco. Profissão. Profissão é. Eu não sei. Boleira. Boleira. Filme ou série? Filme ou série? Baseado em fatos reais. Você tá vendo bem. Você tá vendo bem. Esporte ou time? Esporte ou time? Esporte. Brasil. O time Brasil? Você fala basquete? Você fala tanto basquete? É, mas eu gosto de basquete, né? Basquete. Eu sou com B. Bonito. Ah, isso é no esquerdo. Acho que nada. Com o quê? Acho que nada. O filho. O quê? Quem que é namorado do papai? É da mamãe. Apaixonada. Eu sou namorado do papai? Sim. Ela tá apaixonada. Ela tá apaixonada, ela? Quem que tá apaixonada? A mamãe. Aqui, ó. Pelo papai. E quem que é namorado da mamãe? Ele. Ele quem? É, o papai. Ah, o papai que é meu namorado. É não, filho? É sim. Você ama seu papai? Sim. Muito, muito. Sim. E o coração, como faz? Assim, ó. No meu dedo. Como que é o coração? Assim, filha. Eu não sei assim, ó. É assim, mas você só dá uma baixada aqui. É assim, ó. Eu não sei assim, mas você só dá uma baixada aqui. Eu não sei assim, mas você só dá uma baixada aqui. Eu não sei assim, mas você só dá uma baixada aqui.